Música Superior Tribunal de Justiça suspende depoimentos de testemunhas residentes no Brasil em ação penal contra o ex-presidente do Peru, Olanta Humala. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu a tomada dos depoimentos que seriam colhidos no cumprimento de um pedido de cooperação internacional dirigido pelas autoridades peruanas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil. Segundo a ministra, em razão da proximidade da data marcada para os depoimentos e da probabilidade do direito alegado pelo ex-presidente Olanta Humala, é prudente suspender o cumprimento do pedido até que o Superior Tribunal de Justiça julgue o mérito da reclamação protocolada pela defesa, que diz que tais diligências precisariam ter sido autorizadas pelo STJ. Na ação penal em tramitação no Peru, que investiga o político pelo suposto crime de lavagem de dinheiro, o juízo determinou a coleta dos depoimentos de diversas testemunhas, algumas delas residentes no Brasil. Os interrogatórios estavam marcados para o período de 16 a 25 de janeiro. A defesa do ex-presidente peruano, Olanta Humala, sustenta que houve usurpação da competência constitucional do STJ, ao qual caberia conceder, exequator, a decisão que determinou a oitiva das testemunhas no Brasil, conforme a Constituição Federal. No STJ, a presidente da corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura, declarou em sua decisão que a questão levantada pela defesa diz respeito à observância do devido processo legal, pois o procedimento das cartas rogatórias envolve conflito entre as partes interessadas, de acordo com o estabelecido na legislação processual brasileira e no regimento interno do STJ. A presidente do STJ solicitou ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, vinculado à Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, o envio de informações detalhadas sobre o caso, que servirão para embasar o julgamento do mérito da reclamação.